Mais do que uma empresa de desenvolvimento urbano, a Carvalho Rosken elabora projetos que estruturam vidas, concretizam desejos e transformam ideias em realidade em um Rio de Janeiro que não para de crescer. A Carvalho Rosken desenvolve mais do que bairros na Barra da Tijuca. Cria novos caminhos para a qualidade de vida com infraestrutura, cultura e arte. Carvalho Rosken, patrocinadora da Orquestra Sinfônica Brasileira. Carvalho Rosken, patrocinadora da Tijuca.